E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui com o CGZão CT25 Fan 2008 no álcool, sem filtro, tá? A caixa de filtro tá aqui, o filtro tá aqui dentro, porém vocês podem ver que tá sem o mangote que vai pro filtro, então a moto tá sem filtro, beleza? Tá direto no carburadorzinho aqui ó e tá no álcool galera. Hoje bora testar aqui na BR, né? Dar uma esticadinha nela, não vai ser um top speed hoje, tá? Eu quero mostrar pra vocês e eu também quero ver como a moto tá andando no retão aqui ó, só pra gente dar uma sentida na moto, ver como que ela ficou no álcool, tá? Eu tinha passado pra álcool galera e aí eu coloquei um gicle nela, aumentei o gicle dela né, porque tá na gasolina, ela antes era a gasolina e agora é álcool. E aí a gente tem que aumentar o gicle, tá? E aí galera, o que aconteceu? Eu aumentei o gicle, porém ela não tava aquelas coisas ainda né, não tava bem certinha ainda. Faltava alguma coisinha ali né, e aí eu tive que aumentar um pouquinho mais, porém eu acho que eu acabei exagerando um pouquinho tá? Então a moto ficou um pouquinho gorda né, dando um pouquinho de excesso. Então vamos lá galera, vai ser o primeiro rolêzinho na BR aqui ó, não vai ser um top speed, tá? Só quero esticar ela aqui, vamos ver como que ela vai andar, beleza? Ó, bora lá. Dá uma esticadinha nela, vamos ver como que ela vai andar na BR aqui. Aqui normalmente ela pegava 100 por hora e ficava no 100, ó. Ixi, tá dando, ó, tá cortando, tá vendo? Mas passou 100 por hora já, ó. Vocês viram as cortadas que ela deu aí? Acho que eu vou ter que dar uma diminuída no gicle. Mas tá andando bem até, cara. Eu tô usando nessa moto aqui galera, o gicle de baixa 48 e o gicle de alta 135, tá? O álcool ele precisa de mais combustível mesmo. Só que eu acho que eu exagerei um pouquinho, cara. Depois eu acho que eu tenho que dar mais uma acertadinha nela, diminuir um pouquinho mais esse gicle, pra ficar 100%. Vamos ver aqui. Tá esticada. Ó, 100 por hora. Ó, tá vendo essa cortada que ela tá dando? Vou colocar a quinta aqui, ó. Ó lá, 110. E aqui é um retão, hein, cara. Ó, passou de 110, galera. E aqui é uma subidinha, cara. Quase 120, hein, mano. Aqui começa a subir e ela tá dando umas cortadas, ó. Olha aí a poeira, mano. Ele tá doido. Vocês viram ali, galera? Aqui, ó. Eu já andei com ela antigamente, né, na gasolina. Nesse mesmo trajeto. E, cara, a minha moto num retão desse, ela pegava 120, né? Ela chegava em 120. Depois disso, era só por Deus, cara. O negócio não ia. E vocês viram ali, ela passou de 110, né? Mais um pouquinho, ela chega em 120. Só que ela tá dando umas cortadas. Como eu coloquei o gicle de alta 135, Tá dando muito excesso, cara. Aí, às vezes, quando ela dá umas cortadinhas, você sente que ela tá meio estranha, tá ligado? Porque tá muito... Tá com muito excesso de alta. Eu vou ter que dar baixadinha nela. Quando eu acertar ela direitinho, mano, Ela vai andar um pouquinho mais ainda. Provavelmente, eu acho que eu consigo fazer ela pegar 120 ali, Naquele mesmo local ali. Né? Vocês viram que ela quase chegou em 120. Se ela tivesse bem alinhadinha, né? Tudo certinho. Bem acertadinha no álcool. Ela pegar o 120 ali, hein? Eu acho. Então, tipo assim, o álcool fez ela andar um pouquinho mais, cara. Deu um pouquinho mais de pressão. E até mesmo em baixa rotação, né, galera? Eu senti que ela ficou com um pouquinho mais de torque, tá? Não é aquelas coisas assim, você fala, Meu Deus, mudou demais. Mas, porém, dá pra sentir que ela ficou um pouquinho mais arisca, tá? No álcool, né, no caso. A gasolina era um pouquinho mais xoxa. Agora ela tá mais arisca um pouquinho, tá? Porém, igual vocês viram ali, Ainda falta daquele talentinho, né? Aquele pelinho pra ela ficar alinhada, né? Vocês viram que ela dá umas cortadinhas de alta Por causa do excesso, mano. Porque eu acho que ela é muito grande. Ela tava usando 125 de alta. Eu fui lá e meteu 135. Então, aumentou demais, cara. E aí ela tá meio estranha de alta, tá ligado? Mas na hora que alinhar tudo, deixar tudo 100%, Aí sim vai ficar top, hein, cara. Aí vai andar, hein. Poxa. Será que pegou alguma coisa no pneu, mano? Sentir um negocinho no pneu. Mara que não fura o pneu bem aqui, velho. Aí lascou tudo. Será? Vamos parar aqui rapidamente pra dar uma conferida, cara. Vamos ver. Não acho que tá normal. Tá de boa. Então, galera. Falta dar mais um talentinho nela. Vou dar uma esticadinha aqui. Vamos ver. É mais uma esticadinha aqui. Vamos ver se tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Jogar a quinta logo. Olha lá. Quase 120, hein, mano. Olha, deu uma cortadinha, vocês viram? Tá no álcool. Olha lá. 110, aqui é um reatão. Ela já ganhou um fôlego, galera. Porque antigamente, mano. Ela ia até ali os... Os 100 por hora, né? E pra passar de 100 por hora é um sacrifício, mano. Ela não ia mais que aquilo lá, não. No retão, né? Aí na baixada, lógico que ela passava de 120. Mas no retão... Não tinha conversa. Deixa eu ver se não foi bichinho aqui na... Na lente. Acho que não. Porque às vezes que tu... Curta bichinho na lente e fica zoada a imagem. Mas enfim, galera. Vocês viram ali, mano. Deu animado agora, hein? Pelo menos já viu algum resultado, né, cara? Ela ganhou aí... No retão, assim, andando. Comparado com a gasolina, ela ganhou uns 10 km, mais ou menos. Deu a diferença de uns 10... 8 km, vamos colocar. Isso que ela não tá acertada, tá, galera? Muita gente acha que a moto dando excesso é bom. Pelo menos é melhor que falta, né? Falta é complicado, porque falta pode quebrar seu motor, né? Mas o excesso também, galera, não é muito legal não, tá? A moto tem que estar 100%. A administratura tem que estar perfeita, tá? Pra moto andar o tanto que ela deve andar, entendeu? Pra você conseguir tirar o potencial máximo do motor. Então, se você tá com a moto com excesso, você pode ver que ela não vai ter o mesmo desenvolvimento, né? O mesmo desempenho. Então, o negócio de combustível é meio complexo, tá ligado? Você tem que acertar direitinho. Porque só com a mistura perfeita você consegue o máximo de resultado, entendeu? Se a moto tiver ela no excesso, ela não vai ter aquele desempenho que você queria, entendeu? Que ela poderia ter. Mas é isso aí, galera. O que vocês acharam? Primeiro testezinho aí. Dando uma voltinha aí na BR com a moto, dando uma esticadinha. Uma esticadinha de alta pra ver como é que ela tá de alta. Eu gostei, cara. Fala pra você, eu já vi uma diferencinha aí, já, hein? Não é a diferença tão grande, né? Mas também tem que acertar ainda direitinho a moto. Ainda falta uma coisinha ali, né? Eu tô sentindo que ela tá... De vez em quando ela tá meio estranha, mas tá dando de boa. Vocês viram ali que ela tá andando, tá... Tá top até. Mas ela dá, de vez em quando ela dá umas engasgadinhas assim. Principalmente de alta, né, cara? De média pra alta. Ela dá uma engasgada por causa do... Eu coloquei um jicle aí muito grande, né? De alta. Mas o que vocês acharam, galera? Deixa aqui nos comentários, beleza? Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele likezão. Não esquece. Se inscrever no canal, se não for inscrito, compartilha aí com seus amigos. Com quem você puder. Pra dar aquela força, beleza? Aqui na descrição tem o link do meu Instagram com os parceiros. Então vai lá e dá aquela força. E, cara, tava geladinho ali pra trás, o vento. Entrei aqui, ó. Já ficou quente, mano. Cê é louco. Do nada o negócio muda. Mas, enfim, galera. É isso aí. Deixa o comentário. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha aí com seus amigos, beleza? Pra dar aquela força também. Deixa aí seu comentário, sua sugestão de vídeo. Tá? O que você quer de vídeo aqui no canal. Beleza? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Fui!